Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês linhas de skins que tem apenas uma ou duas skins e que seria bem interessante se a Riot fizesse novas skins para esses temas. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro vídeozinho. Algumas linhas de skins no LoL começaram com apenas uma ou duas skins. Velho Oeste começou com Twisted Fate em 2011 e Star Guardian começou com Alux em 2015. Tempos depois, ambas as linhas ganharam mais de 10 skins ao todo. Eu vou juntar aqui pra vocês 7 linhas de skins que eu acho que a Riot poderia investir e fazer novas skins bem legais. A primeira sugestão minha é Rosa Definhada e Rosa de Cristal, isso aqui eu imagino que a Riot vai continuar em algum momento. O Zed é provavelmente o campeão mais relevante para uma linha de skin da Rosa Definhada, até por conta da referência no Recall da Syndra onde ele aparece. E quase todo campeão humano se encaixaria bem em ambos os temas das skins das rosas. Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo quais campeões vocês acham que seria bem legal receber uma skin Rosa Definhada ou Rosa de Cristal. Meu terceiro tema é o tema de papel. É uma linha de skin que pouca gente lembra, mas que poderia ser usada com os campeões não humanos. Eu acho que o Aurélio Sol, o Bardo, o Galho, o Maokai e muitos outros campeões não humanos poderiam ganhar skins do tema e que ficaria muito bonito assim como foi o caso da Nívia de Papel. Aqui temos a Florescência Mortal, é uma linha de skins também bastante antiga, mas que poderia ser melhor aproveitada com skins mais bem trabalhadas. Eu acho que a Lilia, a Evelyn, o Recarim, Zarya e o Hakan me parecem boas sugestões para o tema. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo quais campeões vocês acham que poderiam ganhar skins Florescência Mortal e se seria um tema pra Riot investir no futuro. Aqui tem a Ordem de Lotus, essa linha de skin é muito bonita e cairia muito bem em campeãs femininas como Ari, Ash, Jana, Thalia, Niko, Nami. Eu acho que tá demorando bastante pra Riot lançar outras skins Ordem de Lotus porque essas skins são muito bonitas e um monte de campeã ficaria bem maneiro com esses visuais. Uma linha de skins que a galera sempre lembra é essa skin Eclipse, que foi lançada apenas com duas skins lendárias para a Leona, como vocês podem ver aqui. E todo ano eles inventam uma lista de vazamento fake e citam novas skins Eclipse. Aparentemente a comunidade aguarda muito por uma Diana Eclipse lendária pra fazer o combinho com a Leona. Todo ano criam uma lista fake falando de novas skins Eclipse e isso nunca acontece, mas eu acho que talvez algum dia a Riot vai lançar uma Diana Eclipse lendária só pra agradar a comunidade que pede bastante por isso. A Cyberpop é a última linha de skins que eu tenho pra mostrar pra vocês dessa set que eu juntei e até o momento apenas oi e a Action tem skins do tema. Existem três conceitos, esses aqui, que supostamente são da Riot e que poderiam ser skins dessa temática Cyberpop. Aqui você pode ver um Ezreal, um Kennen ou um Urgot. Eu acho que Cyberpop em algum momento a Riot vai fazer novas skins, não sei se pra esse ano ou só pro ano que vem ou só pra um futuro bem distante, mas tá aqui três possíveis conceitos de novas skins Cyberpop, até porque eles lembraram da temática com o lançamento do Action. Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo quais linhas de skins com uma ou duas skins você gostaria que recebessem mais skins e pra quais campeões. Deixa um feedback aqui pra eu ficar sabendo da sua opinião e se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. E segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv.com.br Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!